Laroyeixo Tiriri, Salsa Tiriri Saí, me levantei, tava escuro Tiriri, me abriu os olhos Era um reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio Era um reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio Estava ontem, tão perdido e derrotado, lamentei a noite inteira Me apeguei no ensinamento do Escória, se a Tiriri não tem barreira Assim eu creio que os guerreiros são seus filhos, salve os compadres da Umbanda Sei que esta ata és o grande alufá, no terreiro tu és ganga É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio Eu poderia caminhar, sem Tiriri, tanta noite de dia Eu poderia atravessar, sem Tiriri, a madrugada e a noite fria Mas não posso duvidar da sua presença, é guardião e amigo nosso Pois caí, me levantei, tava escuro, Tiriri, me abriu os olhos É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio Estava ontem, tão perdido e derrotado, lamentei a noite inteira Me apeguei no ensinamento do Escória, se a Tiriri não tem barreira Assim eu creio que os guerreiros são seus filhos, salve os compadres da Umbanda Sei que esta ata és o grande alufá, no terreiro tu és ganda É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio É no reinado, Tiriri, que a muralha é o escudo e a tronqueira seu palácio laroeixo, salve seu tiriri